Olá pessoal, tudo bem? Eu tô gravando aqui esse vídeo pra explicar um pouco pra vocês como vai ser o trabalho final, né? Apesar de que vocês já tem o documento que eu passei pra vocês, mas pra ser um negócio um pouco mais pessoal, um pouco mais cara a cara, apesar de só ter a minha cara, não ter a cara de vocês no vídeo. Por que eu resolvi fazer esse trabalho desse jeito e não fiz simplesmente uma avaliação? Tem uma razão pra isso. Avaliação é uma das formas mais medievais de uma prova escrita, por exemplo, uma das formas mais medievais de se medir a qualidade do aprendizado, do aluno. Eu acho que o ideal seria a gente ter um mínimo de avaliações escritas simplesmente e muito mais coisas com vocês fazendo, né? Isso daí é uma filosofia que vem agora da pedagogia moderna, que é aprendizado ativo. E eu acho que ele tem tudo a ver nesse contexto de AEE, de atividade remota, né? Do conceito de pandemia. Então, o que eu queria com isso era que, ao invés de vocês simplesmente ficarem vendo vídeos no YouTube, de eu falando enquanto vocês estão mexendo o celular, tá respondendo o WhatsApp no meio da aula. Isso daí, às vezes, o conteúdo é difícil de absorver quando você tá simplesmente passivamente assistindo o vídeo. Então, é importante que vocês façam alguma coisa pra vocês poderem construir o conhecimento. Essa é a abordagem ativa, essa é a abordagem de aprendizagem ativa. Então, por isso, o objetivo desse trabalho foi justamente fazer vocês fazerem uma pesquisa sobre os escalonadores na realidade. Nas aulas que eu dei até agora, foi completamente uma visão mais genérica, né? Quando eu falei de MLFQ, eu simplesmente falei de um MLFQ genérico, não falei, por exemplo, em número de filas, não falei exatamente como definir prioridades, não falei o que fazer quando o processo sai de bloqueado. Tem várias escolhas ali. Quando eu falei de loteria, eu nem falei direito sobre como escolher os tickets, que é basicamente a parte mais complicada, né? É a parte onde vai fazer o algoritmo brilhar de verdade. Pra isso, pra solucionar isso, eu quero que vocês agora, cada equipe, né? Faça um vídeo sobre os escalonadores reais, né? Por que um vídeo? Primeiro, porque a gente tá em pandemia, né? Segundo, porque eu acho que além de ser um negócio mais interessante do que fazer um relatório, que vai se perder, esse vídeo vai ficar pro futuro. E a gente tá no futuro, vocês vão ter uma experiência nova que fazer um vídeo é completamente diferente de simplesmente escrever um relatório, de fazer uma pesquisa, né? Quando você vai fazer um relatório, você enche um monte de linguiça, você pega um negócio da internet, você faz que nem o ex-ministro da educação aí, pega 10% da tua dissertação, você copiou e colou no lugar. Com vídeo não dá pra fazer isso. Com vídeo vocês vão ser obrigados a pesquisar, vocês vão ser obrigados a condensar a informação, né? Fazer um roteiro e ainda vão aprender uma habilidade nova, que é gravar e editar e publicar vídeos. Que pode ser útil, vai que vocês resolvem virar youtuber no futuro. Quem sou eu pra dizer que vocês não podem, né? Basicamente, o vídeo então vai ser sobre escalonadores reais e como eles são implementados nos sistemas operacionais. O que que é isso? Isso é um estudo de caso, tá? Um estudo de caso é importante pra vocês entenderem a sujeira do negócio, né? Eu falei, quando eu mostrava na aula, eu mostrava uma versão muito idílica, uma versão muito idealizada dos escalonadores. Quando vocês fizeram essa pesquisa, vocês vão ver que os sistemas operacionais modernos, eles são muito mais sujos. Eles são muito mais sobre detalhes específicos e detalhes pequenas gambiarras que ajudam a resolver as coisas. Sobre o vídeo. Esses vídeos vão ser vídeos de pelo menos 10 minutos, tá? Não quero vídeo de 3 minutos, por favor. Tem bastante coisa pra se falar. Provavelmente, ah, o professor deu 9. Se o conteúdo todo tá lá, não tem problema. Não precisa encher linguiça também, tá? Mas eu espero que vá acabar dando uns 10 minutos, porque tem bastante coisa pra se citar. Como vai ser esse vídeo? Que formato eu quero desse vídeo? Me surpreendam. Você quer fazer um PowerPoint, tipo as minhas aulas? Um PowerPoint com vocês no cantinho? Tudo bem. Vocês querem fazer só vocês de frente pra câmera? Tudo bem. Vocês querem fazer tudo... Uma animação bonita no Prezi, por exemplo? Tudo bem. Ah, professor, todo mundo tem voz feia na minha equipe. A gente não tem um microfone. Faz com a voz do Google Tradutor, meu irmão. Tanto faz. Fiquem à vontade. O formato é de vocês. O importante pra mim é o conteúdo, tá? O que vocês podem usar pra isso? Eu recomendo, o mais fácil, é usar o PowerPoint. O PowerPoint, no mais recente, ele tem ferramentas pra gravação de vídeo por slide. Cada slide vai ter um vídeo, inclusive, porque... Isso é bacana, porque se você falou um determinado slide e não gostou, você pode gravar o vídeo só daquele slide e fazer a transição e etc. Ah, professor, eu não gosto do PowerPoint. PowerPoint é caro, eu não tenho. Pode fazer no OpenOffice, aí você tem que usar outras ferramentas gratuitas pra poder fazer edição, tá? Tem bastante coisa gratuita, você não precisa gastar dinheiro. Um exemplo, como eu faço? Eu uso uma ferramenta chamada OBS, tá? Que ela facilita no sentido de... Como vocês estão vendo agora? Vocês estão vendo ali o Word do trabalho do lado esquerdo e eu do lado direito. Ele tem esses ajustes de onde vai ficar cada coisa, ele pode gravar uma janela, ele pode gravar a área de trabalho toda. Ele é bem simples e é grátis, que é o que importa no final das contas. Além do OBS, ele grava vídeos de uma vez, ele não faz mais nada. Então você vai precisar de um programa de edição de vídeo. Eu tô usando o VideoPad, que no site tem uma versão gratuita. Tomem cuidado de baixar a versão gratuita, tá? Não baixem a Shareware porque ela vai parar de funcionar, só vai poder salvar uma ou duas vezes, ele tem umas restrições. Pra que que serve isso? Pra você cortar os silêncios, pra você pegar suas melhores partes e assim por diante. Recomendo fortemente, eu já passei isso nos e-mails e no enunciado, mas eu recomendo fortemente que vocês testem antes. Não deixem pra gravar e editar o vídeo no último dia. Minha recomendação, enquanto a pesquisa tá sendo feita, já se unam e tentem fazer um vídeo de uma hora só pra testar o formato. Tipo, testa fulano, fala aqui um minuto sobre isso com o PowerPoint, grava, ciclano, edita. Aliás, façam, é importante, dividam bem o trabalho, tá? Tem bastante coisa pra pesquisar, editar, dar trabalho. Vocês provavelmente não tem experiência, o ideal é ter um roteiro bom pra você seguir. Eu, por exemplo, eu tenho um roteiro aqui relativamente simples com os pontos que eu tenho que falar. E eu fico responsável pela ligação entre eles. Ah, isso funciona? Pra mim funciona. Eu tenho que fazer umas edições de vez em quando, quando eu esqueço que eu vou falar, por exemplo, mas isso é normal. Não se preocupem, tá? Não precisa ficar nervoso, a edição salva tudo. Por isso que é bom vocês fazerem testes pequenos, pra vocês saberem o que dá pra cortar. Saberem, por exemplo, se tu ficar confuso, a melhor coisa que tu faz é fazer uma pausa de alguns segundos. Que aí ela vai aparecer no editor, que tá em silêncio. E fica fácil tu identificar e tu cortar e tu pegar o começo novo, tá? Então, treinem antes. Esse é meu conselho. Sobre os tópicos propriamente ditos. Primeira coisa, os tópicos não tem que tá explícitos. Não tem que ter, assim, um slide pro tópico 1, um slide pro tópico 2, um slide pro tópico 3. Você pode misturar eles. Os tópicos são só coisas que eu quero ver no seu vídeo, ok? Primeira coisa que eu quero ver. Qual a filosofia do escalonador? O que eu quero dizer com filosofia do escalonador? Eu quero dizer, basicamente, por que esse escalonador foi feito dessa forma? Qual o objetivo principal dele? Vocês lembram na aula, né? Eu falei, o MLFQ é garantir que processos com prioridade mais alta rodem mais. E processos interativos entrem na CPU com prioridade mais alta. Por quê? Porque eles saem rápido. Porque eles vão ficar bloqueados ou vão ficar suspensos depois de uma chamada de sistema. Então, quem for pegar, CFS. CFS tem lá uma razão porque ele é feito do jeito que ele é feito. O O de 1. O O de 1 tem uma... Cada escalonador vai ter a sua razão. Explicar qual o algoritmo de escalonamento. Então, isso daí é o que eu fiz na aula. Se você pegar um que já existe, um que é baseado em MLFQ, você tem que explicar as especificidades. Tem que falar, ele não tem boost, ele tem esse critério para trocar de fila, esse critério para... Tem que explicar esses detalhes, porque cada implementação é cada implementação. Os detalhes são específicos, tá? Incluindo aqui a estrutura de dados que é usada para guardar os prontos. Então, como os processos prontos são guardados? Isso daqui pode estar em separado ou isso pode fazer parte da explicação do algoritmo. Fica a cargo de vocês. Esses três aqui, você consegue juntar mais ou menos numa única explicação. Que esse terceiro é o quê? Como é definida a prioridade ou tickets ou qualquer tipo de diferenciação entre processos, tá? Então, esses aqui são os detalhes incluindo aí as constantes voodos que vão entrar no meio, né? É importante você acabar falando, olha, ele tem esses critérios, ele tem essa prioridade. A prioridade é calculada no Linux lá, ele usa niceness, mais não sei o quê. No Windows é outra forma, no Mac é outra forma. Vocês têm que dizer como isso é feito. Junto com isso, como é definido o quantum do processo? Que também é intimamente ligado com todo esse resto. E essas duas são perguntas que vão dar um pouquinho mais de trabalho de achar, mas é importante porque elas são detalhes um pouco mais específicos. Que é, primeiro, o que acontece quando um processo volta da suspensão? Ou seja, o processo estava bloqueado, ele volta para a PROM? Ele volta para a mesma fila de prioridade? O que acontece com o virtual runtime dele, se ele for CFS? Tudo isso você tem que botar em perspectiva. Porque algoritmos diferentes, de SOs diferentes, tomam, mesmo sendo MLFQ, que a gente vai ter uns 3 MLFQs diferentes aqui nos vídeos, eles vão ser diferentes, diferentes no tratamento da volta da suspensão. E por último, também, se esse escalonador é SQMS, ou seja, uma fila para múltiplas CPUs, ou MQMS, múltiplas filas para múltiplas CPUs. E basicamente é isso. Não precisa entrar em tanto detalhe nessa última parte, porque aqui é mais difícil e você já tem bastante coisa para fazer. Uma coisa sobre esses vídeos. Esses vídeos vão ser usados na prova final dessa disciplina. que eu espero que já seja presencial, eu espero que eu não tenha que fazer 4 AEs. Espero mesmo, porque é bastante, isso dá trabalho. Sobre a entrega. Vocês vão pegar esse vídeo, vão gerar um MP4, alguma coisa assim, e vão botar ele no YouTube. Bota no YouTube, sobe para o YouTube. Ah, professor, eu tenho dificuldade de subir no YouTube. Os 4 tem? Não sei, né? Inclusive, vocês vão gerar arquivos muito grandes. Recomendo fortemente, fortemente, que vocês usam o Google Drive do e-comp para passar esses arquivos de um lado para o outro. Porque você sobe nele, fica disponível para todo mundo. Aí vocês podem até fazer uma pasta compartilhada, onde todos os arquivos vão estar lá. E vai ficar tudo suave. Ah, professor, eu estou com problema de... Eu não tenho internet rápida em casa, eu não vou poder ficar mexendo com arquivo assim. Então, cuida de fazer a pesquisa, cara. É um trabalho em equipe de 4 pessoas. Diveram um trabalho de acordo com as suas necessidades. Como é que vai ser a entrega? Vocês vão fazer um relatório... Além disso tudo, vocês vão fazer um breve relatório, Me explicando o que cada um fez. Qual foi a ordem dos trabalhos. E, mais importante, as referências que vocês pegaram para esse trabalho. Ou seja, essa informação eu peguei desse site aqui. Essa outra informação eu peguei desse outro site. Essa informação aqui eu peguei desse artigo. Eu quero saber de onde veio as informações que vocês tiraram. Todas elas. Então, fala assim... O quanto eu peguei daqui? Eu quero isso bem explicado. É um relatório curto, poucas páginas. Eu quero mais as fontes e o link para o vídeo de vocês no YouTube. Pessoal, boa parte dessas coisas vai ser difícil de achar em português. Vocês estão no quinto período. Agora, já se espera de um aluno de computação de quinto período. Que ele... Não, óbvio que não se espera que vocês falem inglês. Mas, no mínimo, que vocês consigam se virar para pegar um texto em inglês e dar um jeito de ler em português. Um texto técnico. É importante, essencial na área. E é o que é esperado de vocês. Senão, o Stack Overflow, que é a principal ferramenta do programador moderno, acaba ficando jogado para vocês. Algumas equipes deram sorte de pegar algoritmos que têm mais documentação. Outros são um pouco mais complicados. O pessoal que pegou sistemas fechados, tipo Windows e Mac, por exemplo, vai ter umas dificuldades porque tem uns detalhes que são meio escondidos. Em contrapartida, esses aí são MLFQ. E eu acho que é isso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu espero que até sábado, basicamente o resto da minha semana, eu vou corrigir os trabalhos de vocês, todos. E dar um feedback o mais rápido possível. Beleza? Qualquer dúvida, pode passar um e-mail para mim. Valeu!